E aí, tropa! Fé, fé, meus amigos! Começando o vídeo novo pro canal, mano! O Autoboy do Corre, tô na área daquele jeitão, né, tropinha? Amassando nas entregas online e particular. Chegando aqui na área da Pavuna, né, daquele jeitão. Muita marcha, aquele speak. Galerinha, caso você não for inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve. Deixa aquele like pra fortalecer o Autoboy. Vamos que vamos que é marcha, mano! Vídeos um de hoje, pai! Fazendo um vídeo mais pra trazer umas notícias aí pros amigos, novidades, né? Novidade no mercado pro Autoboy entregador, mototaxista. De todo o Rio de Janeiro, né? Município do Rio de Janeiro. Galerinha, sem enrolação, mano. Uber Moto tá na área, né, galera? Como eu já tinha dito no vídeo anterior, que tava previsto, né, pra Uber vir pro mercado, de vez aqui com a Uber Moto pro município do Rio de Janeiro, a princípio, essa opção só funcionava, ou só funciona, né, na Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo, mas agora, hoje, dia 5 de janeiro, a Uber inicia o serviço de Uber Moto, mano. Uber passageiro. É, galera, essa opção pode ajudar muito o Autoboy, né? Muita gente aí que tá precisando de demanda, né? Até porque a Uber Flash tá fraco, né? O serviço de entregas, principalmente no início do ano, tem o costume de ser fraco. E a Uber também, ela já tava vindo estudando essa possibilidade de vir com a Uber Moto para os demais bairros aqui do município do Rio de Janeiro. E hoje, nessa manhã, galera, de 5 de janeiro de 2023, a Uber inicia, né, se inicia o seu ciclo aqui com o município. Já fiz até algumas pesquisas aqui, ó, galera. Fiz o teste pelo aplicativo, né, pela plataforma do passageiro. Eu entrei lá como se fosse que eu fosse pedir um carro e apareceu lá a opção moto aí. Tô mostrando aí pra vocês. Esse daí foi uma simulação que eu fiz pra pedir da minha casa pra Avenida Brasil aí, ó. E tá pagando bem, galera. Se essa taxa aí for repassada, né, justamente pra gente, a porcentagem que ele tirar em cima do preço que ele tá cobrando pro cliente, né, no caso, for legal, pô, mano, o carro tá custando mais barato do que a moto. Entendeu? Pra tu ver. Pode afetar bastante aí na rapaziada que trabalha no transporte de carros, moto táxi. Também pode afetar. Porque, creio eu, que assim que os clientes souberem dessa informação que tá podendo se pedir moto, que vem um motoboy legalizado, documento em dia, vem com dois capacetes, tudo direitinho, os clientes vão começar a usar o aplicativo, né, e creio eu que... Galera, vai ter muita demanda, vai ter muita demanda. Como eu falei no vídeo anterior, né, que eu botei aí top 5 aplicativos, vou deixar o card aí pra você que não assistiu. A Uber tá em primeiro, eu botei em primeiro, vai ser o aplicativo top 1. por quê? Por causa dessa opção, Uber Moto, transporte de passageiro, galera. Tá ligado? Passageiro, tem gente querendo ir pra tudo quanto é lugar. Mas tem os seus poréns, né, galera? E tem as suas atenções, não é só mil maravilhas. Ah, Uber Moto tá aí, vou sair, vou pegar minha moto, dois capacetes, vou sair pegando passageiro por aí. Não é bem assim, temos que ter atividade, galera. Sabemos que, né, Rio de Janeiro é um bairro perigosíssimo. Então, a gente precisa precaver, ter atenção, né, mano? Ao ir buscar um passageiro, prestar atenção na nota do passageiro, procurar ver também se é no cartão, se é no dinheiro, ter o conhecimento da área, entendeu? Não sair se emburacando em qualquer área, porque você sabe como é que é, né, mano? Muita gente usa o aplicativo ou vai usar o aplicativo na maldade, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre de olhos abertos, mano, pra não, né, não acabar aí sendo prejudicado aí por assalto, enfim, entre outras coisas que podem acontecer. Então, mano, o videozão foi mais esse pra passar a visão pra vocês dessa novidade, né, que pode estar ajudando, mas, fiquem de olho aberto, tá ligado? Uber Moto tá na área, cai pra dentro, faça seu dinheiro, seja feliz, vamos também ficar ligado nas taxas, né, mano? Tocou corrida ruim, não seja idiota, não seja burro, não pegue, não vale a pena, não pega, agora tem gente que fica aceitando corrida lixo, tá ligado? não sabe filtrar, tá fraco, liga outro aplicativo, procura uma pizzaria, mas não aceite coisas que não valem a pena, se valorize, pegou a visão, tropa? Se valoriza porque isso aqui é profissão periga, irmão, nós tá aqui é correndo risco de vida, tá ligado? Se equilibrando em duas rodas, passando no meio dos carros, não é pra qualquer um, tá ligado? tem que ter disposição, é só o chuva, e é isso aí, mano, vamos meter marcha, tá ligado? Foco nas entreguinhas, e vamos que vamos, só fé, tropa, valeu, até o próximo, fé! Tchau!